E aí pessoal, bem-vindo ao canal do Senhor Me Gusta Games, e hoje estamos de volta aqui com Batman Arkham Origins. E eu tinha parado aqui galera, a última vez que eu joguei foi na frente dessa polícia aqui que a gente vai ter que invadir lá. E o que eu queria falar pra vocês, eu joguei, gravei um vídeo anteriormente, mostrando eu acabando com as gangues do Anarquia. Só que deu pão no action, e eu perdi o vídeo. Então eu acabei com as três gangues, consegui destruir as três bombas, aqui eu vou ter que ir bem de boa, sem ninguém me perceber. Droga, droga, alguém me viu, alguém me viu, vai 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 vai, então eu consegui destruir as três bombas na Anarquia, e agora eu tô... Eu tenho que ir a algum lugar pra achar ele, num fórum, pra achar ele e enfrentar ele, só que eu não vou fazer isso nesse vídeo, nesse vídeo eu vou continuar uma história, E vou entrar aqui na academia, no... no negócio de polícia aqui, na academia, na... na parte, no distrito da polícia aqui, pra gente invadir um computador que o Batman tinha que invadir. Vamos tentar aqui. Já era. Droga, 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 acho que eles me viram de novo, vão fugir. Então aqui eu tenho que ir muito devagar, porque eles estão todos armados galera. Se eles me verem, eu vou ter que acabar com todos eles. Vamos ver se tem alguém pra cá. Ok, passamos aqui. Não tem ninguém aqui. Droga, podia ter um aqui, eu já matava ele, né? Matava não, atordoado, porque o Batman não mata. Beleza, vamos pra cá. Tem alguém aqui? Não. Vou tacar algum lá pra ver se eu atrai alguém. Tá, beleza. Ok, agora acho que eles estão vindo pra cá. Eu vou ter que tomar cuidado. Beleza. Ixi, é lá. Tá tudo vindo pra cá, meu Deus. Droga, 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 droga. Sai, 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 sai. Não, 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 não. Parde de tirar de mim, velho. Ok, vamos enganar eles e vão vazar daqui, senão eles vão me ver. Que crime? Você acha que eu vou ir atrás de crime agora? Tem quatro lá embaixo, galera. E mais um ali. É duro que todos eles estão armados. Isso aí atrapalha demais. Ok, pra cá. Vamos lá embaixo agora. Não, Batman. Isso. Vamos aqui pra baixo. Ok. Pra cá. Cadê eles? Eu sei que tem um aqui que parece que tá sozinho. Vamos ir pra cá. É aquele ali, mas parece que tem dois ali. Opa, aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar esse cara aqui. É, isso aí vai ficar mais três. Não, 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 cara. Beleza, morreu. Alguém me viu? Alguém me viu? Ou não? Beleza. Acho que ninguém me viu. Tá de boa. Queria destruir pelo menos mais um. Pra ficar de boa. Ok, vamos lá em cima. Não, não. Eles me viram. Eles me viram. Que mentira. Beleza. Cadê eles? Isso. Vigia a porta aí. Fica de boa. Ó, tem um ali. Vamos ver se eu consigo nocautear ele. Beleza. Toma. Já é. Beleza, vai, 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 vai. Ai, levei pouco tiro. Beleza. Vamos sair daqui. Alguém tacou uma bomba ali em mim. Tá, tem aquele cara, mas aquele cara não me interessa. Tem que matar aqueles dois daqui. Aquele vai ser o último. Aqui, em cima de você, velho. Tá, só falta aquele ali. Ui. Não, droga. Tô quase morrendo. Que merda, velho. É, sou eu mesmo. Que droga, velho. Tá muito difícil aqui. Beleza. Não. Fica aqui. Vamos ver se eu consigo derrubar ele agora, ó. Isso. Agora ele tá sozinho. Beleza, garoto. Toma o chutão. Vai, 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 vai. Boa, garoto. Dormiu. Só falta aquele ali em cima agora. Beleza. Tá, de boa. Vai ser mais ou menos fácil eu pegar esse aqui. Tá, beleza. Não, não, não. Nossa senhora, eu quase morri. Cara, eu quase morri no finalzinho. Eu ia ficar muito bravo. Beleza, conseguimos. Vamos entrar aqui. Nossa, eu ia ficar muito bravo se eu tivesse morrido agora no final. Beleza, entramos, galera. Ok, tem alguma coisa pra cá. Tem um elevador. Será que eu consigo entrar aqui? Não. Vamos descer pra cá. Beleza. Aqui tá fechado. Tá, pra onde eu vou? Droga, velho. Opa, opa. Aqui, aqui. Não vai me usar o negocinho aqui. Já tô pegando as manhas já de usar essas coisas. Um pouquinho pra trás. Boa, garotou. Tá, tem dois. Três inimigos detectados. Eu só vi dois, mas beleza. Cadê o terceiro? Lá, eu. Tá, vamos usar aqui aquele negócio que o... Como é que fala? O exterminador me deu aqui, ó. E aí vai ser mais fácil pra mim. Beleza. Consigo ali? Não. Será que eu tenho que pular? Boa, garotou. E agora? Será que eu tenho que cair mesmo? Pra cima não tem nada. Ah. Acho que eu vou ter que cair. Não vai ser fácil. Mas para acessar o Banco de Dados Nacional de Crimes e descobrir o que aconteceu nas Lacey Towers, tenho que encontrar a sala do servidor sem ser visto. Beleza. Então aqui eu vou ter que usar muito a parte de infiltração e ser bem quietinho. Beleza, entrei aqui. Eu vi que tem um cara aqui em algum lugar, cara. Nossa, eles estão ali, ó. Tem um aqui, ó. Eu acho que eu consigo bater nele direto. Eles tinham que proteger... É, beleza. O senhor não precisa ser tão brutal? São apenas empregados do município? São todos corruptos. E estão no meu caminho. Gostaria que pensasse melhor sobre essa portagem, senhor. O senhor pode precisar deles em algum momento. De qualquer forma, seu objetivo é a sala do servidor do DPGC. Está marcada em seu mapa. Tá, beleza. Então eu não posso ser encontrado. Tem três aqui. Como é que eu vou fazer? Será que eu vou usar aquela bomba que eu peguei lá? Vai ser de boa? Droga. Vamos tentar. Vem aqui. Ir para a proteção. Cadê? Destinador de abalo. Vai. Beleza. Começaram a brigar no DC. Boa. Vamos bater nesse cara aqui. Dormiu. Esses estão sem arma, então não tem perigo. Agora eu entendi. Só falta você, cara. Dormiu também. Boa. Agora se eu for para lá, o bicho vai pegar. Então eu vou tentar vir para cá. O que eu faço aqui? Abrir a porta. Droga. Estou trancada. Não consigo acessar portas como esta com o meu sequenciador criptográfico. Preciso encontrar outro caminho. Lá em cima. Boa, garoto. Ainda bem que eu olhei para cima antes de ir ali para baixo. Beleza. Vamos lá em cima agora. Ok. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Não vou ter chance contra tantos homens armados. Posso usar a garra remota do exterminador para passar por cima dele sem ser visto. Tá, beleza. Fácil. Foi. Foi. Fiz um acordo com o nosso parceiro no máscara negra. Se algum de nós matar o morcego antes dos assassinos, a recompensa é nossa. Todos os 50 milhões. Para quem não consegue fazer conta, eu e todo mundo vai começar a morte. Se eu não tomar cuidado, aquele guarda vai alertar os outros. Droga, como eles me viram? Vai, vai, vai. Ah, que droga. Nossa senhora, puta gente. Vocês já arriscaram a vida só por terem entrado na sua vida. Agora, cinco espera, Brandon. Mais que a gente vai ver, o primeiro acordo antes de matar o museu. Ele tem que ir. Nossa senhora, eu vou morrer aqui, cara. Agora, você tem que ir. Não, cara. Não atira em mim. É muita gente, velho. Não. Eu não consigo desviar, velho. Eu vou cair. Não teve como. Não teve como. Eu fiz porcaria e não teve como. Não tem nada demais assim de perto. Não sei por que todo mundo tinha medo dele. Ah, vai se lascar, cara. Ok. Eu vou tentar fazer agora de forma correta. Vamos ver. Eu fiz porcaria ali. Era me ter matado norcauteado o cara de boa. Posso usar a garra remota do exterminador para passar por cima dele sem ser visto. É. Escutem. Enquanto vocês brincavam com o faxineiro com o Elkate, eu estava ganhando uma grana. Fiz uma foto com o nosso bateiro com a máscara negra. Se é o do menor para o nosso... Bom, conseguimos de boa aqui. eu não vou ficar ouvindo o que eles estão falando. Vamos continuar. Beleza. Vamos continuar. Será que dormiu todos? Não. Droga. Vou ter que bater neles, meu. Beleza, garoto. Dormiu. Droga. Dormiu também. Nossa, tem mais três ali. Tem mais três ali. Droga. Esse aqui morreu. Oh, acabou. Beleza, garoto. Fui bem. Tá, onde eu preciso ir. Tem que tomar cuidado agora e descobrir onde eu preciso ir. Gordon, o Gordon, o Alfred falou que tinha marcado onde eu preciso ir, mas eu não consigo chegar lá sem saber o caminho. Essa aqui é a parte difícil, mas eu acho que é por aqui. Vamos ver. Então, o que esse seu anulador faz? Um pouco disso, um pouco daquilo, mas principalmente um monte de coisa que não é da sua conta. Ah, você quer ficar de brincadeira? Ah. De repente eu peço pro pessoal da perícia dar uma olhada. Só não sei se eles vão... Vermiu. Agora eu vou interrogar você, velho. Cheguei. Fale ou você não irá a lugar algum. Nunca mais. Sem chance. Você me deve uma explicação por ter me jogado no telhado, cara. Não. Você é quem tem que me explicar como esse anulador funciona. Pergunta pra esses caras. Estão com ele no armário de provas. Que tal uma caminhada até o telhado? Tá bom. Tá bom. Você ganhou. Ele... Ele trava armas, desativa travas eletrônicas, beleza? Agora dá pra me soltar. E aí? Isso funcionou pra você da última vez? Dormiu. Então acho que a gente vai precisar pegar esse anulador aí, galera. Só preciso achar pra onde a gente precisa ir. Ok. Isso aqui é um interruptor. Tá. Acho que a gente vai usar um negócio nesses caras aqui. Por aqui, será? Não, cara. É só você sair pela porta. Beleza. Tem alguém por aqui. Sete inimigos detectados. Que beleza. Será que é por lá mesmo que eu tenho que ir? Quem te disse isso, hein? Teu colega, o Anakin. Ele vai levar a cidade da sujeira de vocês. É? Se ele valer para alguma coisa, ele devia começar com você. Ha ha ha. Boa. Tá. Vamos batendo. Esses caras aqui estão batendo ninguigo. A toa. É sacanagem isso. Tá. Eu quero usar aquele negócio. Boa, garoto. Toma. Beleza. Tá tão bem aqui. Toma. Nossa. Ah, aquele tem proteção, velho. Tá, eu sei que aquele tem proteção. Só que eu tenho que matar os outros para ele parar de me incomodar. Beleza. Já foi dois ali. Toma. Mais um. Mais um. Tô percebendo. Bem treinado demais. Toma. Mais nada, velho. Você não morreu ainda, velho. Só falta você agora, velho. Dormiu. Beleza. Ó, os mendigmas. Eu não quero... Acho que eu não preciso fazer nada com eles. Preciso de achar algum lugar para mim ir. Opa. Aqui, ó. Mas essa porta eu não consigo ir. Eu acho que é só ali mesmo o lugar que a gente tem para ir, galera. Não. O que eu fiz, velho? Tá, não. Volta. Volta. Agora eu me perdi nos botões. Vai, volta para lá. Beleza. Vamos pegar aqui o negócio de explodir. Cadê? Aqui, boa. Beleza. Explode. Boa, garoto. Tem alguma coisa para cá? Não tem. Vamos para cá. Porque aquela porta não estava bloqueada. Aqui, dormiu. Eu nem vi a cara do negro. Porque eu estava usando a visão especial. Tá, essa porta tem alguma coisa de porta trancada. Que porcaria. Não consigo abrir ela, velho. Tá, vamos continuar. Para cá. Abrindo. Beleza, garoto. Vamos passar para cá. O tipo que pensa que seus atos são justificados. Que age totalmente fora do sistema. O sistema não funciona. Bárbara, espere. Essa é a barba, galera. Mais para frente ela vai se transformar na Batgirl. Bem mais para frente. Beleza. Será que é para ir para cima? Também. Só tem isso. Vamos calar aqui. Caramba. Caramba. Todo mundo quer me matar, velho. Que maldade. Se eu passar dessa noite, eu vou aceitar o cargo administrativo. Tá, os caras estão com arma. Então eu vou ter que tomar cuidado. Se essas aberrações passarem 5 minutos comigo, vão sonar que nem criancinha. É esse cara que está falando isso? Eu vou dar um trato nele. Espera aí. Não. Não quero fazer isso, não. Lembre-se. Estuparem 50 milhões. Então, sem corpo morre. Quero usar aquele lá que eu vou pegar ele. Isso. Esse aqui. Tchau. Dormiu. Mais alguém aqui. Cheguei, 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 cheguei. Que eu já vou grudar mais um. Hora que passar o último, eu já vou dar. Tchau, velho. Beleza. Será que eu consigo pegar aqueles dois? Eles estão armando, cara. Eles dizem que eu não gosto. Dormiu. Dorme, velho. Quero pegar esse cara aqui agora. Ele nem viu chegar. Beleza. Vamos para o outro lado. Eles vão chegar lá. Caramba, tem mais três, velho. Nossa, tem mais um ali. Caraca, velho. Tem um padre negro. Deixa eu entender o que eu vou fazer aqui agora. Beleza. Vamos usar aqui. Não vai me pegar de surpresa. Não vai acabar que nem esse cara. Fica atento. Beleza. Beleza. Vamos nocautear esse aqui, ó. E eu pego esse aqui de boa. Já era. Tá lá em cima. Será que eles estão me vendo aqui? Onde é que tá? Ah, maldito. Não, não, não. Toma. Esse já era. Só faltou um. Boa, garoto. Quase que eu morri. Ficou tenso uma parte aqui. Mas a gente conseguiu de boa. O pessoal tá morrendo mesmo da gente. Isso é verdade? Tá. Vamos descobrir pra onde a gente precisa ir agora. Será que é aquela porta ali? Que droga, velho. Não tem nada marcado onde a gente precisa ir. Só tem aqui, ó. Devia ter um lugar mais fácil. Tá, vamos descer aqui. Eu acho que não tem mais ninguém aqui. Ok. Aqui dá pra entrar. Mas já pra gente pegar os inimigos de surpresa. Não, cara. Velho, velho. Para. Será que é aqui? Não, mas aqui é só pra eu ir pra baixo. Tem alguma coisa aqui. Tomara que não seja pra pegar os inimigos, né? Beleza. Passamos de boa. E voltamos no mesmo lugar. Beleza. Que não era por ali. Ah, tem um elevador aqui. Será que é aqui? Não. Caramba. Ou essa porta? Ah, aqui. Caramba. Oh, meu Deus do céu. Tá na minha cara e eu não vi. Vamos lá. Tem aqui. Trégua. Missão trégua. Tem dois aqui, cara. Será que se eu for de boa, eu consigo pegar os dois de uma vez só? Nossa, que da hora, cara. Muito foda essa eliminação aqui agora. Tem uma porta aqui. E tem um negócio ali na frente. Acho que eu tenho que ir pra frente aqui. Eu acho que é aqui mesmo. Boa, garoto. Tem um negócio aqui. Invadir o aparelho. Tá, tá. O que tá acontecendo? Tá me enchiando. Que droga, cara. E aí, caramba. Não consigo fazer. Vamos sair. O que eu preciso fazer agora? Eles usam um protocolo de segurança que não conheço. E as janelas são de vidro reforçado. Hum. O anulador no armário de provas pode resolver isso. Ok. Como é que eu chego lá? Houve uma porta abrir. Será que eu tenho que voltar aqui? Não, acho que eu não tenho que voltar, cara. Tem uma porta aqui pro lado esquerdo. Eu acho que deve ser ela. Vamos ver. Boa. Aqui mesmo. Nossa, tem cara aqui, velho. Eu não queria lutar agora, mas tudo bem. Tem que lembrar como é que eu bato naquele cara ali. Sai. Droga, eu não lembro como é que eu bato nele. Sai, velho. Droga. Ah, tá. Pula. Não. Faz isso. Pula e bate. Boa, garoto. Foi. Não consigo chegar ao armário de provas. Preciso de uma rota alternativa. O armário de provas, senhor? Bem, de acordo com a planta, fica ao lado de um antigo fosso de elevador que pode ser acessado pela enfermaria. Acredito que seja possível entrar por ali. Adicionei ao seu mapa. Ok. Aonde a gente precisa ir? Acesso ao porão. Acho que é por aqui que a gente tem que ir. Mas aonde? Será que é esse cara aqui? Não. Aqui eu vou voltar, velho. Acho que é esse aqui mesmo. Vamos tentar. Não consegui, vamos tentar aqui. Pô, aqui eu consigo invadir. Beleza. Gotham. Ó, tem mais um. Não consegui. Defesas de Gotham. Boa, garoto. Acho que é só cair, né? Isso. Acho que provavelmente é isso mesmo. A hora que eu não morro. Tem 14 inimigos detectados. Beleza. 14 inimigos, velho. Não vai dar boa coisa isso. Acesso ao bloco das celas. Não tem ninguém aqui. Será que eu vou ter que enfrentar aqueles inimigos lá embaixo? Tem um com um negócio. Um aqui por cima. Ah, filha da mãe. Não, droga. O que eu fiz? Porcaria. O que eu fiz? Me solta. O que eu fiz? Pô, garoto. Agora vamos pegar esses caras. Vai dar um alarme em outra área, velho. Esse aqui tá com um negócio, velho. Sai. Caramba. Ainda bem que ele acertou amigo dele. É a hora de tocar esse alarme. Velho. Agora você vai morrer. Isso sobrou você. Tu vai dar balanças porrada. É só pra aprender. Dormiu. Não, vamos usar isso aqui. Tá, isso aqui que interfere o sinal meu do... Do sequenciador. Acho que é isso. Isso mesmo. Vamos tentar fazer. É isso mesmo. Aquele carinha. A gente vai ter que usar o negócio daquele cara. Vamos descer, então. Beleza. Chegamos na enfermaria. Ótimo. O senhor chegou à enfermaria. Agora procure uma entrada para um antigo fosso de elevador. Isso vai levá-lo ao armário de provas. Certo. Ok, estamos aqui. Aqui. Cadê o negocinho? Esse aqui que eu quero. Foi. Boa, garoto. Acho que aqui embaixo não deve ter ninguém, né? Ali não dá pra me passar. Será que tem que subir aqui agora? Acho que eu tô no caminho certo. Ou não. Tá, ali eu consigo usar aquele negócio do exterminador aqui. Garra remota. Agora eu consigo subir. Boa, garoto. Fomos bem agora. Passar aqui. Acho que tá indo certo. Armário de provas. Chegamos. Beleza. Não tem ninguém aqui. Dá pra gente pegar ela à vontade. Agora devo conseguir desativar a segurança da porta da sala do servidor. Bom, conseguimos então, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, dê aquele like. Se vocês adoraram, favorite o vídeo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele, galera. Eu vou continuar daqui no próximo vídeo. Espero que vocês estejam curtindo os vídeos do Batman. Eu fico por aqui. Um abraço e um até mais. Fui, pessoal. Tchau, tchau.